E aí minha galera no YouTube, estamos começando mais um vídeo tranquilo, estou aqui na The Style, vim pegar outras peças de roubo para a nossa outra loja, também galera. Como eu falei no vídeo anterior, a gente teve alguns imprevistos, ficamos um bom tempo sem postar vídeo, mas estamos de volta, o boné do ganhador está aqui, eu vou estar levando um sábado, e aí filmo a entrega, falou galera, valeu aí, até daqui a pouco, falou! Ô Mano Misa, oi professor, falou professor, obrigado aí, ô Mano Misa, vem cá Mano Misa, vem falar aqui sobre a sua experiência, não é massa, nunca dancei não, mas tudo bem, professor, Oi amigão, muito obrigado, você apareceu no YouTube, muito bem, e aí galera, vem o PressMatch Finch, tchau tchau, muito obrigado, falou! Tem uma coisa dessa, que o Misael chegou e praticamente me colocou para dançar zumba, ninguém nunca conseguiu um feito desse. Espera aí Misael, tchau tchau, boa noite! Mano do céu, sinceramente, dançar zumba, Misael, não, foi muito raro isso, não, eu gostei, vou admitir, foi legal, até porque assim, os professores são tudo gente boa, engraçado pra caramba, mas que eu tava perdido na dança eu tava, né? Posso chegar e falar, é, claro, mas tava mais perdido do que todo mundo, fala a verdade, né mano? Você ainda tava se achando, mas eu, eu tava um desastre! Não, foi legal, o professor aí que provavelmente vai assistir, né, porque eu vou mostrar pra ele o vídeo, obrigado professor, meu colega aqui falou muito bem da aula, disse que os professores eram excelentes, e comprovei, realmente, gostei, pra uma pessoa que não dançava, eu vou te dizer, eu volto, de tanto que eu gostei da aula, eu volto. Então é galera, a gente tá indo pra casa, no meio do caminho a gente vai gravando e falando um pouco aí com vocês, falou? Braço! Pra gente malhar, galera, bíceps, a gente fez costa primeiro, mas tinha que malhar bíceps, só que pelo cansaço da zumba a gente não conseguiu fazer, mas amanhã a gente vai fazer um treino bem pesado, a gente vai malhar a perna, né? A gente vai malhar tudo amanhã, perna, ombro, trapézio e bíceps, tá vendo, né? Amanhã já é o que? Amanhã já é sexta hora, velho. Porra, passou muito rápido, mas também foi por causa daquele feriado no meio aí, velho, é, entendeu? Mas é isso, galerinha, chega em casa, vou ver se eu produzo algum conteúdo pra vocês, talvez eu vá fazer uma gravação de Free Fire, mostrando pra vocês, zoando um pouquinho com meus amigos, aí eu vou fazer tanto em primeira pessoa, como gravando a tela do celular. Hoje eu tô indo viajar, tô indo lá pra Cagazeiras, tô brincando, mas realmente tô indo lá pra Cagazeiras, hoje eu vou ter uma prova pra fazer juntamente com meu amigo, espero que dê tudo certo, se dê tudo certo vai vir uma novidade maravilhosa aqui pro canal, provavelmente eu não vou levar a câmera, vou deixar a câmera em casa, aí assim que chegar, em casa eu falo com vocês, é uma galera, muito obrigado, pra você fazer um pulo, pra mim vai demorar um pouquinho, tamo junto, até daqui a pouco. Aí já fiz a prova, cheguei em casa, foi exatamente, acho, 12h40, quase 3 horas, cheguei lá no local da prova, acho que foi umas, umas 6h20, 15h40, nessa faixazinha. Aí o portão, ele só abria pelo visto que era 8h30, de 8h30 até 9h30, pra o pessoal entrar. Então, a gente fez a prova no ginásio, por enquanto eu não vou dizer qual prova foi, se caso eu passar, eu falo pra vocês, se caso também não passar, eu falo pra vocês qual prova foi. Cheguei em casa, era umas 12h40, comi alguma coisa e não gravei antes porque eu tava descansando, tava exausto, já nem condições de gravar, então fiquei descansando um pouco. É complicado gravar à noite, mesmo que seja uma GoPro, eu gosto de luz ambiente. A luz ambiente, ela realça demais o ouvido, ela dá muito detalhe ao ouvido. Bota a mão na cabeça, cidadão, costa isso. Tá com uma fó, cidadão, tá com uma faca aqui, rapaz. Porra é essa? Isso é uma taquinha de teto não aí, guerreiro? Não, não acredito numa porra dessa. Tá fazendo o que é aqui, cidadão? Foi esse cara aí que me deu aí, ó. Foi esse cara aqui. Pode gravar, foi esse cara aqui, ó. Foi ele aí, ó. Ele disse que ia pegar uma soft pra matar os pomba aqui do condomínio, aí eu posso prender ele aí. Foi, foi bem. Dá vontade de chegar naquele pomba de velho aí. Olha, nega, 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 nega. Vou comprar um bocado de milho. Vou jogar, quando o povo estiver comendo eu vou agarrar uma boa de milho. Tipo, é, vai se matar assim. Uma bomba? Não é. Hoje eu tô aqui na natação, já terminou, cheguei aqui umas 9h10, por aí 9h20, cheguei atrasado. Tô tentando postar o vídeo hoje, talvez essa seja a última parte do vlog ou não. Eu hoje eu vou levar meu celular pra consertar, porque pelo visto o conector de carga dele tá com problema. Vou levar lá na assistência, dar uma olhada. Provavelmente eu deixo o celular por lá. Muito obrigado aí por você estar assistindo o vídeo, por você estar compartilhando, por você estar se inscrevendo no nosso canal. Você que não é inscrito, se inscreva aí, deixa seu like. Fiz uma gravaçãozinha aqui na piscina, eu não sei não, tá? Já deixando bem claro. Fiz uma gravação na piscina, mas não foi com a GoPro, porque eu tenho medo. Ela não tá com case, é a prova d'água. Então eu gravei com a, deixa eu ver, que não é câmera que grava em 4K, mas pelo menos dá pra ver algumas coisinhas. Então eu vou ver se eu posto, se tiver com qualidade razoável, legalzinha, eu posto pra vocês. E é isso, galera. E aí, galerinha do meu canal, tranquilo. Tô aqui na The Style novamente. E aí, ó, esse cara aqui é maluco, esse mesmo, esse maluco. Tô aqui na The Style novamente. Vim atualizar o estoque da nossa segunda loja. Esse vídeo pode acabar demorando de sair, pelo simples fato. Eu vou ficar sem celular, talvez um ou dois dias. Ainda não sei muito bem. Talvez seja o quê? Dois, três problemas pra resolver, então posso acabar que saí no meu. Puxadinho. Deixei lá na assistência com a amiga minha, Mona Lisa. Sabe muito bem, vesti em celular, confio completamente. Então, por isso que eu entreguei meu celular pra ela lá, com o seu itá. A gente tá fechando agora uma parceria com um amigo meu, dono do canal Dense e Dense. Ele falou, pô, mano, o canal tá crescendo, isso e aquilo. Tava vendo que tinha algumas oportunidades. Tô querendo pegar não sei quantas peças de roupa pra tá gravando vida. E aí, eu sentei com o meu sócio. Ele falou, ó velho. Aí o meu sócio falou, velho, o problema é seu. Essa pica é sua. Agarre ela, irmão. Aí eu falei, pô. Aí eu vou deixar que você faz isso. Mas, então vamos fazer o seguinte. Vou fechar uma parceria com ele. Vão lá, assista os vídeos dele que vocês vão gostar. Vocês que gostam de funk, de rap, qualquer estilo musical. Que gostam de fit dance. Pode ir lá assistir. Que ele faz todos os tipos de coreografia. Ele dança todos os tipos de música. Tenho certeza que vai curtir o vídeo dele. Então vá lá, dá uma olhada. Se inscreve no canal dele. Eu ia gravar o jogo Free Fire, né? Jogando Free Fire. Mas, pelo visto, não vai dar. Porque meu celular tá com problema. A bateria tava viciada. Infelizmente, o Salvador tá chovendo bastante. Pra mim é complicado ficar gravando outro tipo de coisa. Tipo o desafio do travessão. Então, tá indo embora. Tô não saindo da loja aqui. Apaga a luz. Vamos apagar a luz, então. Ó, aqui tem sensor. Cadê? Ó, meu Deus do céu. Tem sensor? Tô indo lá pra minha segunda loja agora. Esse mesmo é pra cá. Estamos chegando ao fim de mais um vídeo. Muito obrigado por ter acompanhado o vídeo até aqui. Tá vindo um projeto novo aí. Por enquanto, eu não vou dizer pra vocês o que é o projeto. Não vou resumir nem nada. Vou deixar na curiosidade. Deixar um pouquinho no ar. Mas é um projeto que vai estar ajudando muitas e muitas pessoas. Infelizmente, a chuva novamente nos atrapalhou a gravar. Só que a iSoft já está aqui. Então, em breve vai sair já vídeo novo. Porque alguém vai tomar muito, mas muito tiro de iSoft. Espero que não seja eu. Você já sabe o que fazer. Deixa seu like. Se você não é inscrito, se inscreva no nosso canal. Compartilhe com seus amigos. Clique no sininho pra você estar sempre recebendo notificações de nosso vídeo. E muito obrigado, galera. Chega no fim de mais um vídeo. Então, até o próximo vídeo. Falou, minha galera. Mais de 13 anos, me esforçando demais. Enquanto uns tão falando, disseram que era moda. E eu segui trabalhando. Os bicos se incomodam, porque a moda tá durando. Salve, se quem puder. Vou ter com mais vontade. Mostrei habilidade. Trazendo novidade. Cheguei nessa cidade. Toquei seu coração. Lutei pela cultura. Nessa vida durou demais. Tchau, tchau.